Olá, pessoal! E o William, irmão da Virgínia, anunciou em suas redes sociais que vai ser papai juntamente com a sua namorada, Melody. Ela já está com três meses de gestação e o chá revelação vai ser em março. Mais uma netinha para a dona Margareth e a gente já deseja felicidades ao casal. Bora conferir? Olha a autoestima de milhões! O conteúdo que os seguidores querem. Não vai ser doce. É difícil, viu, velho, ser bonita desse tanto. Não tem nada louco sobre o seu caso. Não, tô no ritmo da Maria. Lá dá um beijo da mamãe, mamãe tá triste. Dá um beijo da mamãe. Não vou te falar nada sobre a investigação, Mirê. Diz ela que tá assistindo sério com a gente. Tá entendendo tudo. Ó. Ó. Você vai cair aí, criança. Não, aqui. Olha o que é que tem que colar. Ainda não te deram o cartão, não é? Não, ainda. Peço desculpas. Não tem problema, toma. Vai pra hoje. Muito obrigada. Bonitinha. Falou tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, a Dinda tá indo embora, ó. Ela tá rindo. Dá beijo na Dinda, que a Dinda tá indo embora. Dá um beijo. Abaixa, né, moleque? Dá um beijo na Dinda, que ela tá indo embora. E agora, pra finalizar a noite, nós vamos o quê, mãe? Jogar um buraquinho. Jogar um buraquinho. O Hebertolas vai acompanhar a gente na... Pra aprender. Bora. Ô, Hebert. Quem será que ganha, hein? Volta aí. E essa carta que a mamãe comprou. Será que é boa? Vale nada. Ela tava tão boa naquele jogo. Vale nada. Ela tava tão boa. Tá cadeira aqui, Carina. Se quiser ser. Descer só pra... Precisamos jogar a carta. Lixar só pra descer. Mãe, que isso, mãe? O que é que eu posso fazer? Será que eu perdi esse joguinho? Cara, sua avó rouba demais. Rouba? Desde quando você quer roubar? É azar? É bom você deixar, porque eu tenho muita carta. Logo pra primeira, joga uma colocada. Agora, meu, se só Deus sabe quando é que eu vou deixar de novo. Não, véi. Que que é isso? É, Felipe, me ama menos que eu tô ruim, viu, véi? Cê tá doido. Nossa, filha de Deus. Sua mãe tá no ó. A babó tá com a já no amor, né, babó? Agora o papai do ano vai falar qual que é o sentimento que ele tá sentindo neste momento. Cara, um sentimento, assim, muito, muito maravilhoso. É divino. Há muitos e muitos anos eu venho procurando, né, a mulher certa pra ter um filho. Eu me apaixonei com a Melody, louco e apaixonado por ela. E a gente viveu um amor muito intenso, tá vivendo um amor muito intenso. E a mamãe do ano agora vai falar qual que é o sentimento que ela sente agora, neste momento. Felicidade. Muita, muita, muita felicidade. Muita gratidão a Deus. É um presente, né, que eu não esperava receber tão cedo. E eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Eu acredito que Deus é absolutamente perfeito. E Ele quis que esse fosse um momento. E é o maior presente que Ele poderia ter me dado. O maior presente que o papai do céu poderia ter me dado. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre tive essas coisas. E triunfantei por isso. Era o meu maior sonho, a maior realização de vida minha. Louco e apaixonado por ela. E a gente viveu um amor muito intenso. Está vivendo um amor muito intenso. Uma mulher que eu amo, que eu respeito. E eu estou muito feliz que agora a forminha que Deus separou pra mim o meu filho ou a minha filha, né, já está vindo. E eu estou com muita ansiedade. Estou muito ansiosa, cara. Muito ansiosa, muito feliz também. Muito alegre, né. E é um sonho realizado. Eu sempre tive um sonho de ser pai. E tudo conspirou a favor. E eu estou muito feliz. A gratidão de saber que eu não estou mais sozinha e não estarei mais pro resto da minha vida. E eu estou exatamente feliz pela escolha do pai do meu filho. E não só minha, mas tenho certeza que foi a escolha de Deus também. E eu tenho certeza que Deus está abençoando todo o nosso relacionamento, desde o primeiro bem até esse momento que Ele nos deu esse presente. Eu estou muito feliz e muito agradecida por essa noite. Tudo merece a vida. Eu amo o salão do ar. E eu tenho certeza que eu estou mais feliz. E eu tenho certeza que eu ando... E eu tenho certeza de que se en analisar ela está abençoando. E então eu não sei se apaissão de vão vivos. E eu estou apenas feliz que eu tome uma vez. E para você sempre. E você está foileeando de vida.